Não existe morte e você sabe disso, pois também é considerada morta na terra e ainda faz tudo o que fazia antes, quando encanada. Não, ele não, tira ele dessa jogada suja. Já sofreu muito por minha causa, não é justo fazê-lo sofrer mais. Está bem. Mas o sonho dele é vê-la. Só você poderá fazê-lo feliz. Mas, ontem você o magoou ou ele negou esse direito e hoje tem nova oportunidade. Por que negar, Alessandra? Por medo. No entanto, você grita que não tem medo de nada. Sempre foi corajosa para destruir. Porque lhe falta coragem para fazer o bem a alguém que a ama. Enoque disse isso abraçando-a, e afagando seus cabelos. Está bem, leve-me a ele. O pai, contemplando a filha, conseguiu balbuzar ternamente, visivelmente comovido. Como vai, Aless? Está bem? Que saudade, filhinha. Ela, ajoelhada aos pés daquela pessoa sofrida, chorava copiosamente. Ninguém pode avaliar a cena e eu fechava os olhos para não deixar cair as lágrimas. Os médicos aproximaram-se deles e os tomaram aos seus cuidados. Retiramo-nos, deixando-os sós. Tinham muito o que conversar. Recordando o seu passado, Karine era o reflexo da dor. Saímos dirigindo-nos à sala de conferências. Desejei saber porque aquela garota tinha me procurado. Sérgio, estamos em um trabalho sério, não vou dizer perigoso porque com Jesus não existe perigo. Mas é um trabalho que nos pede muita renúncia e o irmão, às vezes, esquece que, mesmo sendo espírito livre, não lhe é permitido andar sozinho, como fez ontem. Sabemos que você se encontra preocupado com a sua vozinha, porém lembre-se de que ela está protegida pelo mentor daquele lar. E, sendo o irmão ainda muito ligado à terra, pelo pouco tempo do desencarne, é a pessoa preferida dos irmãos servidores do tongo. Não podemos proibí-lo de visitar os familiares, mas todo cuidado é pouco. Não se deixe levar pelas emoções. Graças a Deus, o irmão recebeu a visita de Alessandra aqui perto, pois os espíritos amigos o protegeram no seu lar e durante o trajeto até aqui. E se ela tivesse me aprisionado lá em casa, ia prejudicar os meus? Não, não é assim, mas você poderia tê-los levado até lá e algum desequilíbrio poderia ocorrer na família, se esta não estivesse ligada ao evangelho. Quanto a ser raptado pela garota, nada posso dizer, não conheço este pormenor. Mas, já imaginou, Sérgio? Essa última frase já foi dita sorrindo misteriosamente. Rimos também e isto desanuviou minhas preocupações. Enoque projetou para nós a vida daquela menina. Com 14 anos iniciou a briga em família. O pai aprendia não a deixando enturmar. A mãe, não sabendo que posição tomar, ficava desesperada e mentia, para proteger a pequena. E ela foi se afastando do pai e da mãe. Do pai, pela dureza, da mãe, pela fraqueza. Sentia-se, então, importante entre os colegas que riam e aplaudiam suas brincadeiras, às vezes bem cruéis, mas, para eles, um barato. Assim, ela foi levando a vida distanciando-se cada vez mais do lar. Fora dele, encontrou o sexo, o furto, as trapaças, o tóxico e a morte. Fez de tudo e, um dia em que o pai a encontrou drogada no próprio lar, foi agredido por ela e teve um enfarte. Ela nem ligou. Tudo que faço de ruim, dizia ela, a droga me faz esquecer. Foi então que, com uma dose excessiva de picada, desencanou, sendo esperada pelos amigos do tongo como corajosa irmã de trabalhos. Pensativo, sentado com a mão apoiada na fronte, presenciava o inacreditável naquele filme. A vida de uma jovem, dos 14 aos 23 anos, bem movimentada, bem vivida, isto é, com experiências dignas de um marginal. Notei que, ao meu lado, Karina chorava baixinho, disfarçando. Alisei os seus cabelos, dizendo. É muito querida por nós, sabes disso. Todos nós temos um passado a pesar na nossa consciência, mas, hoje, estamos lutando para apagar todas essas lembranças e nos tornarmos melhores, como nós. Ela vai sarar e mais tarde nos ajudar. Confia em Jesus e Francisco de Assis, que trabalham para combater a droga. Tens razão, falou limpando os olhos, ninguém é tão mal que não se salve. A essência de Deus tem que florescer. Karina tinha vivido naquele mundo de Alessandra e ninguém melhor do que ela para orar por todos os prisioneiros da droga. Senhor Jesus, irmão de todos os dias e de todas as horas. Necessito de ti, amigo dos pobres e estropiados do caminho. Tu disseste. Senhor, não convides os teus parentes e amigos e, sim, os pobres e estropiados para a tua mesa, e estes somos nós, os viciados, os dependentes de qualquer vício, pois maltrapilhos estamos, tendo as vestes marcadas pelas dependências que acumulamos em nós. Hoje, Jesus, prostrados aos teus pés, imploramos perdão a Deus, se não soubemos usar o nosso livre-arbítrio e prisioneiros ficamos das trevas. Mas tu, que és luz e desceste aos infernos, conhecendo os umbrais, sabendo que o ranger de dentes são os remorsos das nossas consciências culpadas, possuís a bondade para transformar as nossas consciências em esperança de te servir. Ampara, Senhor, os doentes do corpo e da alma, que ainda não te enxergam. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem porque estão a destruir muitas vidas, não só a deles, como muitos pensam, mas a vida em todo o planeta, que necessita de todos para sobreviver na paz e no amor. Senhor, como uma da Helena, a quem perdoaste os pecados, oferecendo-lhe a mão, espero eu, uma alma também pecadora, receber a tua e, apoiando-me nela com força, segurar outras mãos que desesperadamente se debatem nas pecadas e nos baseados da vida. Ampara, Senhor, os homens para que eles compreendam que os doentes precisam de médicos pobres e estropiados necessitam banquetear-se nas mesas onde o pão do Evangelho se faz presente, não lhes negando o direito de salvação, o pão da vida eterna. Assim seja. Terminada a prece de Karina, estávamos mudos pela emoção. Aquela bela jovem, possuidora de um coração bondoso, carregava um pesado fardo. O remorso. Não podia imaginá-la destruindo seu próprio lar, abandonando-o para seguir as falsas pegadas. E perguntei a mim mesmo. Senhor, até quando homens vão ignorar a droga? Nada pior para destruir uma sociedade, nada pior para atrasar o progresso de um país, e, no entanto, cresce, cresce, cresce. Se ontem nós tínhamos medo do inferno, hoje não temos medo de jogar o próximo nele. As religiões precisam orientar os seus seguidores, dando aos jovens a certeza de uma vida eterna, dizê-lhes que tudo é catalogado no nosso livro de atos, e se estes são maus, a conta saudar é longa e penosa. Sarah convidou-me. Sérgio, vamos até o vídeo para observar mais alguma coisa, isto é, lá na sala de projeção, onde pude constatar que ela era uma das técnicas. Entrando na câmara, foram projetadas as cenas de vários pontos-chave da traficância e até da dependência da droga. Irmãos, ninguém pode imaginar o horror. É um mundo terrível, pobre e sujo. Se os pais sonhassem com tudo o que está a se passar na vida de certos jovens, buscariam o evangelho de Jesus, tentando salvar os filhos. Ficamos muito tempo ali, vendo tudo aquilo. Não pude me conter, meus olhos estavam marejados de lágrimas pela tristeza e pela apreensão. Chorei. E Sarah nada fez para consolar-me. Depois, falou. Sabia que tu te encontravas tenso, sendo necessário este desabafo. Somos ainda muito apegados às emoções e se eles, os espíritos mais tarimbados do que nós, muitas vezes são surpreendidos com os olhos lacrimejando, imagine eu, você e a Karina, que ainda cheiramos a pó da terra. É normal que nos entristeçamos em presenciar o decair de nossa juventude, porque ela foge dos cultos religiosos, chamando-os de caretas. Não sabia, Sarah, que você tem pouco tempo de desencarnada. Acho-a tão segura de si. Fico envergonhado, mas não sei esconder meus sentimentos. Tudo me deixa ainda emocionado. Um dia desses, Sarah, procurei o Kai. Estava triste e sem saber o que fazer. Não é fácil trabalhar com os encarnados, nesse tipo de serviço que estamos fazendo. Nós convivemos com eles e não podemos nos envolver. E quantos deles, julgando-nos santos, pedem-nos milagres, chamaram-nos, desesperados, a cada instante. Há os que nos solicitam para encontrar objetos perdidos, que cuidamos das crianças, das casas, e que abrandemos os maridos nervosos. Pedem-nos, ainda, que nos tornemos médicos para curar desde a cachumba até a dor de barriga. Sarah estourou de rir. É isso aí, cara, a vida tem dessas coisas. É dando o que se recebe. Temos de oferecer a eles, através dos livros da doutrina, os esclarecimentos que lhes faltam. Pena que muitos que se dizem espíritas não encontram tempo para saborear e elucidar os seus espíritos com os livros da codificação, e dos outros filósofos, procurando compreender o que vem a ser a doutrina que nos coloque em comunicação com o plano espiritual. Só assim os espíritos serão respeitados como seres em evolução ainda, apesar de desencarnados, portadores de muitas imperfeições. A mudança de plano não nos torna santos. Luiz, faz dez anos que desencarné. Nasci no Rio de Janeiro, filha de israelitas. Desde cedo rejeitava os ensinos dos rabinos, e, sem orientação, edime também em turmas de embalo, desencarnando por acidente de automóvel. Estava iniciando na droga, usando ainda só um baseado. Fumava há três meses apenas, quando fui retirada, por bênção de Deus. Os meus pais quase enlouqueceram. Até hoje estão inconformados, ignorando que, morrendo para o mundo, encontrei a vida, pois caminhava para a verdadeira morte. A droga já começara a me fazer dependente, pois estavam sendo aumentadas as doses. Já fumava em casa, junto aos velhos, antes mesmo de ingerir qualquer alimento. Dirigindo em excesso de velocidade, tendo a cabeça feita com alguns cigarros, vi-me só, depois de muito tempo, perambulando na mais terrível escuridão. Perguntei. Você esteve no umbral? Muito pior. O que André Luiz conta é pouco, tudo ele não pode contar, virá com o tempo. Logo depois do impacto, do choque e do acidente, vi-me esmagada pelos destroços do automóvel, gemendo e chorando. Pedi ajuda a todos que de mim se aproximavam. Mas eles, sentindo que eu me encontrava drogada, aproximavam-se somente com a intenção de sentirem também os efeitos da droga. Eu gritava desesperadamente e de nada mais recordo. Ali, sim, eu morri. Paguei muito caro as lágrimas, as noites de amicidade dos meus pais. Paguei, Luiz Sérgio, a indiferença pelas coisas de Deus, pois nem rezar sabia. Brinquei muito com os sentimentos do próximo. Considerava-me um crânio, culta, bela e rica. Sempre obtive os primeiros lugares, entrando na faculdade com 17 anos. Cursava engenharia eletrônica e era a melhor aluna. Para você imaginar melhor, nem a droga retardou o meu raciocínio. Quando entrava no meu carro o mundo era meu, corri alucinadamente. Gostava de mexer no motor, enfim, com tudo o que fosse de mecânica e eletrônica. Enojavam-me os pobres e a ignorância me causava pena. Irmão, por tudo isso, durante cinco anos sofri, pene, perambulei de antro em antro. Fui dominada pelos chefes das organizações de desencarnados e levada a crosta para incentivar os meninos e as meninas a entrarem nessa. Mas como tudo tem um fim, o meu dia chegou, através de uma alma boa e humilde. Na faculdade, sempre era bem tratada por um velho empregado, e isso me cativou a ponto de ser respeitado e admirado por mim. Esse homem, apesar de pobre e humilde, oferecia-me lições de vida de alto nível, fazendo-me pensar em algo superior a nos reger. Um dia, já desencarnado, foi tirar-me da zona do desespero. No início virei-lhe as costas, envergonhada, mas logo me vi tocada pelo que ele me dizia. Contou-me muitas coisas. Foi espírita na terra durante quarenta anos exercidos com muito desprendimento. Desencarnado um ano após a minha passagem, não desistiu de lutar para levar-me a Jesus. Só posso dizer, amigo, que aqui me encontro, esforçando-me para ser útil, a fim de apagar as manchas do meu passado. Obrigado, Sarah, pela lição dada a todos nós que, às vezes, sentimos que não vamos atingir um ponto mais alto na vida, fraquejando, lamentando imperfeições. A sua história nos toca profundamente por conhecermos hoje o seu trabalho, a sua luta em favor dos nossos irmãos infelizes. Irmão, obrigada. Foi muito bom também desabafar com você. O caso Alessandra mexeu no meu ponto fraco. O remorso. Gosto muito de você. Você é um barato, boneca. Já ia retirar-me, quando ela me inquiriu. E você, querido, por que trabalha nisso? Também puxou fumo? Sim, irmã, só que eu puxei do mais fraco o rebento a pulmão, do qual graças a Deus aqui nem sente falta. Sabe, irmã, se nós, na carne, soubessemos o mal que o simples cigarro nos ocasiona nunca o colocaríamos na boca. Ele me atrapalhou muito quando desencarnei. Tive o perispírito fortemente afetado, produzindo uma espécie de entorpecimento psíquico, prolongando o estado de perturbação. Como sabemos, ele, o cigarro, afeta a cortina de proteção e isolamento existente entre o corpo físico e o perispírito. Se desejamos evoluir, devemos abandonar também este triste vício. Tudo que nos traz dependência atrofia em nós a liberdade. Ainda bem que foi só o cigarro comum. Dos males, o menor. Espera, Sérgio. Vou com você procurar os outros. Desligou os aparelhos e saímos dali irmanado pelo coração. Sara, como é importante morrer e nascer? Já imaginou se nós não tivéssemos a reencarnação? Se tudo fosse contado e jamais perdoado. Deus é bom demais. O perdão existe e se chama reencarnação. Sabe, Sérgio, você já foi a colônia dos miozotes, onde religiosos mantêm um hospital de toxiomanos. E algo belíssimo, o paraíso do amor. Vemos ali espíritos bons e amigos cantando, ensinando e levantando entidades deformadas. Foi lá que encontrei Jesus. Não tive ainda permissão para conhecer toda a colônia. Só estive lá duas vezes, de passagem. Espero um dia ser convidado a visitá-la. Deparamos com vários espíritos sofridos e ansiosos esperando pacientemente, sentados no pátio do centro, a hora de serem atendidos. Agradecia a Deus o conhecimento da doutrina iluminada de Jesus. Só ele, por amor, legou aos homens o consolador que nos dá a condição de trabalhar nos dois mundos. Capítulo 14 Importância do estudo da codificação em família A família espiritual Missão em um reformatório Filhos educados com Cristo, dentro da caridade franciscana, dificilmente se perdem. Hoje, nas famílias as liberdades são encaradas erradamente, os pais não desejando preocupar-se com os filhos, soltam-nos, dando-lhes a oportunidade de incorrer em faltas graves. Jovens, meninas, julgando-se com a cuca livre, em China de vento. Resultado Esta se funde completamente, vindo as desilusões e os fracassos. Os jovens com orientação familiar religiosa, evangelizados, são possuidores de uma base firme que se chama amor. Temos grupos de trabalhadores jovens, encarnados, empenhados na recuperação dos doentes do tóxico. Se os pais imaginassem o perigo que um adolescente corre, cercá-lo-iam de atenção e carinho, não lhe dando a oportunidade de se perder. Audio livro realizado pelo canal, Surya Shandji Audiobook Encontrava-me incrivelmente sofrido por presenciar cenas tão deprimentes com aqueles irmãos, esperança do amanhã. Também, pelo fato de constatar que alguns, que se interessam pela doutrina, o fazem com intenções não muito gratificantes. Querem a ajuda dos espíritos para encontrar objetos perdidos, atravessar ruas, cuidar de marido infiel, comprar automóvel, ganhar na loteria e um número infinito de solicitações. Irmãos, a codificação estudada em família, com os filhos orientados pelas belas obras espíritas, dificilmente permitirá que eles se entreguem às entidades das trevas. Casa limpa, ambiente saudável O verdadeiro espírito exemplifica o evangelho, fazendo os outros amá-lo através dele Luiz, você de família espírita? Perguntou-me Sara Não Minha família não era espírita praticante na época em que eu vivia na carne Hoje ela tenta, mas somos aprendizes ainda O meu avô materno foi médium praticante, por isso minha mãe teve conhecimentos espíritas Agora, graças a Deus, eles têm certeza de que o espírito é imortal O papai aqui tem procurado médiums que nunca me conheceram no corpo físico e até receita de rabanada de Natal, de família, tenho oferecido daqui do plano espiritual Duvidar, como? Eles lhe ajudam Luiz? Muito Espero que ainda mais, fazendo caridade, alimentando, vestindo alguém e aceitando os erros dos outros Esperarei Tenho certeza de que minha família não me decepcionará Sara, mudando de assunto, comentou Agora nós nos conhecemos bem Ainda não tínhamos tido oportunidade de travar contato como o fizemos hoje Foi um prazer encontrá-lo, amigo Espero que sempre possamos estar juntos Gostei muito de você, é franco, garoto e adulto e como falamos na terra, um barato Despediu-se e saiu Não perguntei para onde Fiquei sozinho, longe dos amigos de trabalho, embora, junto ao centro, existisse movimentação normal, um vaivém constante de espíritos desencarnados Aproveitei o instante para observar e admirar o trabalho de alguns irmãos, preparando o local para os serviços que ali seriam realizados Os encarnados comparecem a uma casa espírita sem sequer imaginar a atividade dos amigos espirituais Acompanhei um grupo que se dirigia a uma sala para onde eram levadas entidades muito machucadas Ofereci-me para colaborar com eles e aceitaram de pronto Aquele era o local da sessão de cura de encarnados e contava com moderno equipamento cirúrgico, contudo que se pode necessitar em operações de emergência Não me demorei a observá-los por respeitar aquele trabalho tão belo e que não me pertencia Ajudei a transportar objetos de um lado para outro e estava felicíssimo por participar daquela preparação Já ia me retirar, ao terminar a minha parte, quando aproximou-se de mim um senhor de uns cinquenta anos Apertou minha mão e falou Obrigado, amigo, e apareça sempre Todas as semanas estamos aqui procurando ajudar os encarnados Como não? Se não for indiscrição, gostaria de saber como funciona uma sala de cura na espiritualidade Convidou-me a acompanhá-lo a uma saleta contígua e lá conversamos Irmão Luiz Sérgio, Jesus, o médico dos médicos, preocupado com a saúde dos seus irmãos A cada instante oferece-nos o remédio e, mesmo sendo este por nós desprezado Congrega entidades capacitadas para curar, restaurar e aliviar os perispíritos doentes É um trabalho simples, mas no qual os médiums que participam precisam estar munidos de muito amor e humildade Uma reunião destinada a esse fim pede a cada obreiro, não sacrifícios, mas, sim, renúncia e amor Muitas vezes levamos o doente até o hospital da espiritualidade, desprendido durante o sono Lá, ele tratado pelos médicos espirituais, só necessitando completar o tratamento aqui na sala de cura Você presenciou um pouco dos nossos trabalhos Logo mais irão chegar outros aparelhos e quantas vezes estes sofrem sérios danos pelo ruído provocado antes e depois de uma sessão Os aparelhos são muito sensíveis Ficamos tristes quando não encontramos condições de trabalho por causa das conversas, da impaciência, do barulho com as cadeiras, da vaidade de alguns de pertencerem àquele grupo, entre outros motivos Não compreendem que esse é um trabalho como qualquer outro Até a cólera encontramos Convido o irmão a nos visitar em outra oportunidade para observar o que se passa em uma sala médium única preparada com essa finalidade Agradeci e disse, abraçando o irmão Se for permitido, vou tentar trazer alguém aqui, muito necessitado Estamos às ordens Temos certeza de que a dirigente encarnada não colocará obstáculos É uma obreira sincera da doutrina Sai muito feliz Como, pai amado, poderemos agradecer tanta bênção Não somos dignos e recebemos tanto Só um pai faz pelos filhos o que Deus nos dá a cada instante Pena é que somos cegos para as dádivas divinas Onde erigia-me ao alojamento encontrei Karina Sérgio, aonde te meteste? Estávamos preocupados, pensando que o tongo te tivesse raptado Corro esse perigo Não só tu como todos nós que trabalhamos contra as dependências alucinatórias Cruz credo, bati três vezes, brincando com a querida Karina Ela riu e acrescentou Estás feliz hoje, o que foi, viste a família Sim, estive esse tempo todo apreciando minha família e, como nunca, dei graças a Deus por possuí-la Luiz Não me digas que saíste daqui e foste a teu lar sozinho, sem os amigos que nos guardam Não faças isso, querido Calma, Karina, eu não saí daqui Admirava a nossa família espiritual, a família que Jesus nos ensinou a apreciar, a família verdadeira E como aprendi a mala Ela parou, fitando-me com aqueles olhos claros e belos e me abraçou bem forte Querido, como é bom você falar assim Somos ainda aprendizes e nos envolvemos com os problemas familiares e estes, às vezes, fazem-nos muito mal E ver-te tão sereno, me faz muito feliz Menina, quando voltarmos à Terra vou pedir para casar com você Tinhas que estragar tudo com as tuas brincadeiras, falou rindo Vamos, garoto levado, até ao Enoque Ele nos espera junto com os outros Vem trabalho e dos fortes Ainda bem que estou preparado para tudo Mas, na hora que a coisa apertar você me salva, Karina Não Quem salva é ele, só ele, Deus Mas Jesus sempre está perto para nos dar forças permitindo que Deus esteja em nós Dois jovens éramos nós, lutando para acertar Dois jovens em dimensões diferentes, com as mesmas saudades, os mesmos sonhos de esperança e alguns remorsos na consciência Dois jovens trabalhando pelo futuro de outros jovens Chegamos De fato, Enoque nos esperava com os outros O raiozinho de sol, como o chamamos, porque ele entra em qualquer lugar onde é a escuridão dos vícios aniquila e mata um jovem Dirigiu-se a todos nós, explicando Já que nos encontramos reunidos Amigos, vamos, antes de tudo Fazer uma prece agradecendo a Deus a confiança em nós depositada Hoje, recebemos uma graça Unirmo-nos a uma irmã que há muito se encontrava perturbada Ligada aos dependentes do vício Eles lhe forneciam as doses que desejava e isso a impedia de saber que já havia deixado o corpo físico Auxiliados pelo mais alto, pudemos fazer o reencontro de pai e filha Eles já foram encaminhados para os locais que lhes vão proporcionar tudo o que for necessário ao seu refazimento Uma preocupação a menos Uma jovem que encontra o caminho de Jesus A salvação Mas agora, amigos, iremos até a um reformatório Onde a juventude sem lar precisa de nós Do nosso amor e compreensão Confesso, ao ouvir isso Que um frio me atingiu e cheguei a me arrepiar todo Não sabendo se o meu coração iria aguentar as tristes cenas que iria presenciar O abandono sempre me causou mal-estar Não posso imaginar ninguém vivendo sem o aconchego de um lar Não vamos dramatizar, continuou Enoch, o que vamos fazer é um trabalho como os outros, só que com irmãos mais carentes Samita e Sadhu não se encontravam ali Os dois, como médicos, ficariam no centro para auxiliarem no trabalho de cura Carlos, também médico, iria nos acompanhar para atender alguém que necessitasse de tratamento Fui designado para fazer a prece Fechei os olhos, imaginando um campo bem verdinho e junto ao capim flores de todos os matizes balançadas pela brisa O céu azulado, com as nuvens brancas que se movimentavam suavemente Depois desta sintonia com o alto, iniciei a oração Nosso Senhor Cristo, irmão amado e amigo, estamos sentindo a vossa presença junto a nós Clareai-nos os olhos para podemos enxergar a beleza dos vossos ensinamentos E, ao nos recordarmos, escutamos a vossa voz, dizendo Deixai vir a mim e as criancinhas Delas, Senhor, lembramo-nos, pedindo que sejam socorridas onde estiverem As crianças que ficam sozinhas nos lares, para que os pais trabalhem Nas creches, onde as mães as deixam para poder ganhar o sustento Aquelas, Senhor, que perambulam pela cidade Famintas e maltrapilhas Os pequenos engraxates Os guardadores de carros As crianças que são alugadas para a mendicância Aquelas, Senhor, que convivem com o crime Tornando-se olheiras em tenridade As asiladas, que recebem roupas e alimentos Mas a quem falta carinho Os meninos dos esgotos Das pocilgas Os que desde cedo são levados aos vícios Não esquecendo, Senhor, das casas de correção de menores Onde estes, famintos de amor Encontram, desde cedo A dura realidade da vida Senhor Jesus Pedimos por todos Crianças e jovens Principalmente pelos delinquentes que matam e roubam Ajuda a Jesus A juventude sadia Dando-lhe forças para lutar contra as críticas e ironias Daqueles que já se esqueceram de sorrir de felicidade Jesus estão emaranhando as vossas crianças Desde cedo Elas são convidadas a participar das violências dos filmes Das vaidades familiares Para não falar Senhor, das revistas que matam a inocência Jesus Segurai as vossas crianças com força Não deixeis Senhor O vendaval da perdição asfixiar estes entes pequeninos Despertai, Senhor Os adultos Para melhorar a vida das crianças e dos jovens Assim seja Terminada a prece Preparamo-nos para sair Não sem antes sermos advertidos por Enoque Irmãos Lá não vamos para criticar e Sim, para ajudar Não sei porquê Não desejava ir Então, ele se chegou a mim e disse Luiz Sérgio O mundo é de expiações E a maior prova de amor que damos aos que se encontram nele é ajudá-los a vencer as dificuldades Sim, Enoque Mas não tenho a sua evolução e a dor ainda me machuca Principalmente a das crianças Estes que hoje se encontram confinados em casas de correção Ontem também aprisionaram e torturaram seus irmãos É a lei do retorno Agora temos que ajudá-los Fazendo desses recantos escolas de bom aprendizado Vamos, irmão E faça tudo para auxiliá-los sem pena Mas com muito amor Enoque Como consegue viver há tanto tempo nesse trabalho? Perguntei Com Cristo Ele é a nossa força Deixe que ele o fortaleça Deixe amigo Abracei bem forte e agradece a Jesus ter voltado e só encontrado amigos Capítulo 15 Irmã Rosa, doce e mega, junta-se ao grupo Inúmeras lições para se meditar Éramos os caminheiros do mundo espiritual Encontrávamos irmãos encarnados e estes ignoravam a nossa presença Passando indiferentes por nós Quando transpunhamos o portão do centro espírita Veio até nós a irmã Rosa Uma querida trabalhadora da colônia dos Miosotes Esta irmã luta Não só contra o tóxico Como contra qualquer dependência É muito jovem ainda e possuidora de uma beleza de difícil descrição Veste ainda o hábito de religiosa e carrega no peito uma cruz tosca de madeira Onde, parece-nos Foram concentradas todas as luzes existentes Enoque fez a apresentação e ela, sorrindo meigamente, disse Já nos conhecemos, mas hoje precisamos ficar mais unidos para o fortalecimento dos nossos trabalhos Pensei Por que levar uma freira para o lugar tão triste? Ela tem o espírito tão nego Respondeu Enoque Que logo se transforma em nossa mãe, irmã, tia, avó, enfim Num pedaço de cada uma E lembre-se, Sérgio Que, desses tristes lugares O amor maternal passa longe Notei que ela levitava e nessa leveza dava-nos alegria Esperança Vontade de correr De brincar Era o céu na terra Era a luz nas trevas Ela, a irmã de todos nós Principiou a cantar o hino da colônia dos miozotes e nós a acompanhamos alegremente Se os encarnados pudessem apreciar Pensariam que nós nos dirigíamos a um picanique Diante de tão exuberante contentamento Chegamos de fronte a um pesado portão Onde guardas se postavam à frente Imediatamente Senti algo que me asfixiava e pude perceber que a vibração do lugar era pésada demais A irmã Rosa convidou-nos a prece Depois que oramos ao Senhor Parados à entrada Encontramos forças para penetrar naquele lugar Para mim bem estranho Vimos vários garotos deitados no pátio tomando sol Crianças ainda Com a fisionomia triste e machucada pelas dores Enoch indicou-nos um dos jovens que falava baixinho aos outros do grupo Com o aparelho que tinha tirado do bolso ampliou a voz do garoto e nós todos pudemos ouvir o que dizia Caras, o presente chega hoje Precisamos da grana Temos de fazer algo Hoje, um da turma tem que romper as amarras e escapulir para pegar alguns otários e Depois da festa Trazer as muambas e o cheiroso Agora, aí daquele que gostar dos ares lá de fora e ficar dando sopa para ser grampeado e na hora da raia de durar-me Aí dele Os outros menores escutavam com olhar de muito respeito e, com isso, pudemos perceber que ele liderava ali dentro Passados alguns minutos, procurei Irmã Rosa, depois Carlos, e não os vi Presenciávamos cenas que não dá para relatar e o mais assombroso é que, ali, junto daqueles meninos, uma legião de obsessores se deliciava Eles eram presas de entidades inteligentes, ligadas ao passado de cada um em levantes e atos sanguinários Isto é o inferno, tenho certeza, disse eu a Karina Veja só, Sérgio, os encarnados falam tanto no inferno, no umbral e mesmo entre eles presenciamos os sofredores e os abandonados em situação idêntica O mais incrível, entretanto, foi encontrar naquele meio um garoto que transmitia bondade e carinho Li uma bíblia Liguei-me ao seu pensamento e fiz a pergunta Como consegues possuir uma religião neste lugar? Eles temem muito a Deus Respondeu, eles sabem que Deus castiga e nem chegam perto da bíblia E as outras doutrinas, são respeitadas por eles? Continuei o diálogo mental Sim, todos temem os espíritos, pois sabemos que eles são os demônios Alguns aqui já tem até o corpo fechado e ninguém pode com eles Eu não acredito Só acredito na bíblia, mas que tem coisa, tem sim Meus Deus, estou ficando maluco, conversando sozinho, cruz credo Fechou a bíblia e saiu assustado Eu observava que ali também se encontrava gente boa, só que muito sofrida Entramos em vários departamentos e neles vimos irmãozinhos trabalhando, bem regenerados Sorri, pois temia deparar com torturas e atrocidades e não ter forças para presenciar isso Até já ia cantar o lar quando ouvimos um gemido Corremos, eu, Karina e Sarah para verificar e qual foi a nossa surpresa Quando vimos um irmãozinho ser espancado pelo próprio companheiro, e como As mãos de Karina e Sarah seguraram fortemente as minhas e oramos Nisso, chegou a irmã Rosa e, interferindo na briga, conseguiu separar os dois O agressor perdeu o equilíbrio e escorregou, batendo com o braço em uma mesa, dando a outra oportunidade de correr A irmã aproximou-se e lhe aplicou passes Como estou ficando frouxo, disse Só um tombinho e quase morri de dor Com isso, deixei o cara fugir Saiu em desesperar de nós com ele Quando avistou que apanhara, foi-se chegando e viu que ele estava sendo tratado pelos enfermeiros do estabelecimento Bem guardado por Carlos e Enoch O que aconteceu? Foste atropelado por um trator? Perguntou-se unicamente Já íamos atrás de você, pois pensávamos que era uma das suas Apesar de ele inocentá-lo, falou um dos enfermeiros Eu Veja só Vocês estão por fora Precisam ter mais psicologia Ele sempre foi meu amigo Isso sabemos nós, amigo até demais, por isso você o maltrata O garoto cuspiu forte e saiu dali, como líder que tem que ser, pensava, o que bate sempre Enoch eu acompanhou Não resisti fiz o mesmo Sentimos que ele, a quem vamos dar o nome de Eusébio, encontrava-se nervoso, sem desejar conversar com ninguém Mas, aproximou-se dele o que tramava a saída dali para buscar dinheiro e lhe falou Então, cara, você acertou Dudu E a lataria amassou muito Dá ainda para consertar ou tem que ir para o recanto dos parados Não brinque com coisa séria Eu só mostrei a ele que quem entra nessa não pode sair fácil e ele está amolecendo em serviço Vive dizendo que vê a alma do outro mundo e que elas o aconselham a mudar Então, o caso dele é sério mesmo O melhor é contar para o diretor e dizer que ele está ficando maluco Agora, viver com você não é fácil, é de enlouquecer qualquer um O nosso Enoch, sentado, observava os dois líderes daquele lugar Olhava-os fixamente e conversava mentalmente com eles Começaram a se entreolhar, um tanto inquietos Está diferente isto aqui Sinto algo estranho, como se estivéssemos sendo espionados Cara, suspenda a saída desta noite Alguma coisa não está bem Por que não consultamos o copo? Ele nunca falhou A essas ponderações de Eusébio, o outro aqui é seu É mesmo Vamos nos reunir daqui a pouco e consultá-lo Mas, não sei porquê, pela primeira vez estou pensando se não está na hora de mudar de vida Se continuar assim, com o coração doendo, posso fechar o paletó Já estou me sentindo um presunto e dos mais fresquinhos Saíram, conversando distraidamente Irmão, disse ao Enoch, como consegues entrar em sintonia com eles? Como deve sofrer com isso, amigo? O que eles pretendem, podes me dizer O oriental simples e alegre era, ali naquele lugar, um homem sério e decidido Respondeu-me Luiz Sérgio, eles, daqui de dentro, estão em contato com traficantes Existem aqui garotos treinados em fugas Eles vão buscar a droga e a trazem para cá Guardam tudo bem seguro É muito difícil descobrir isso, apesar de esta casa ser bem guardada Mas, os guardas fazem parte disso? Não Não sabem de nada A coisa é tão bem feita que passa despercebida de todos Nós sabemos, porque somos espíritos que trabalham nessa área Esses dois garotos que são líderes, qual será o fim deles? Quando estiverem incomodando serão afastados e substituídos Meu Deus Que coisa não triste, exclamei Triste mesmo E os encarnados não querem lembrar que a juventude abandonada é um problema social que agrava a situação de cada um de nós, queiramos ou não Enoque, onde se encontram Karina e Sara Vi tantos espíritos perturbados ligados aos irmãos daqui que tem pelas nossas meninas Tens razão, vamos procurá-las, embora Rosa perfume todos esses recantos Dirigiu-se para a enfermaria e eu com ele Vários médicos haviam sido chamados Carlos, Sadu, Samit e mais Frederico, de outra equipe Todos estavam assistindo aqueles garotos doentes Ficamos surpresos E a irmã Rosa cantava canções que eram uma maravilhosa anestesia, dando oportunidade aos médicos desencarnados de efetuarem o serviço Havia quatro doentes por terem sido espancados pelos companheiros Um deles precisava urgentemente ser levado a um hospital, pois o rim se encontrava em péssimo estado, muito machucado Chegou a minha vez de agir e não vacilei Aproximei-me de um dos enfermeiros e pedi a ele, com todas as forças do meu coração, que levasse o menino ao hospital Disse-lhe que o doente, se ficasse, iria morrer e eles seriam condenados Ninguém iria acreditar que as lesões corporais tivessem sido provocadas por briga entre eles Eu falava, mas ele não escutava Não desisti, repeti O povo lá fora vai pensar que vocês o maltrataram E fui falando Aí, ele chamou os colegas e disse Vamos levá-lo a um hospital Aqui, a coisa vai se complicar A minha intuição está me alertando E aquele humilde homem tinha razão A intuição que o estava orientando se encontrava aflita para que ele atendesse Enquanto isso, os médicos espirituais tentavam aliviar aquelas dores Sadhu chegou-se a Inok e o alertou Dificilmente este se salva se permanecer aqui e, aí sim, vai ser uma confusão aqui dentro Só que os inocentes vão ser acusados Precisamos salvar todos Vamos pedir socorro aos grandes laboratórios médicos da espiritualidade Tens razão O primeiro passo o Sérgio já deu, através do enfermeiro Vou falar com o diretor Ele tem que aceitar levar, nem que seja só o que corre perigo Não vacilei Corri com o Enok para o gabinete Onde um senhor grisalho já se encontrava conversando com o enfermeiro De forma alguma aceitava transferir o garoto para um hospital, intransigente nesse ponto Vocês enlouquecerão Os jornais vão nos acusar de espancamento Argumentava ele Eles não vivem aqui, não conhecem esses meninos Não sabem que a maioria é da pesada O enfermeiro não sabia mais o que dizer para convencer o diretor Cheguei bem perto e falei do perigo de vida porque passava o garoto e, depois, dos inquéritos, do sensacionalismo que iria ocorrer Ele estava desesperado, sem saber que atitude tomar De qualquer maneira, era difícil a sua situação Já estava desistindo, desanimado, quando percebi que o diretor estava com os olhos parados Como se desejando ver algo colocado atrás de mim Segui seu olhar e vi a Sarah projetando um filme na sua mente Com todos os acontecimentos que sobreviriam, caso o garoto viesse a falecer Chama urgente a ambulância e vamos levar os machucados Disse, dando um salto da cadeira Não, chefe Som está mal Os outros foram somente simples arranhões, briguinhas simples Ainda bem Não há coração que resista a isto aqui Abracei a Sarah com o seu aparelho O que é a tecnologia moderna, hein? Até os pensamentos ela comanda Obrigado, irmã Ao sairmos dali, surpreendemos os dois líderes escrevendo uma acusação falsa para os jornais Chegamos junto deles e tentamos convencê-los a não fazerem aquilo De repente, sentimos como se alguém houvesse ligado um ar refrigerado Uma brisa gostosa soprou Surgiu a nossa irmã Rosa Que se tornou tão material que os garotos saíram correndo desesperadamente Dizendo que tinham visto uma freira chamando-os A carta, caída ao chão Logo foi desmaterializada pelos irmãos hindus Que ali estavam para nos dar cobertura Passei pela irmã Rosa, a bela religiosa E bati carinhosamente em seu ombro Ela, sorrindo Falou Vá com Deus, irmão E veja se consegue ajudá-los Eles são os mais infelizes e sofredores Procure tirá-los da dependência da droga Tornaram-se líderes Desconhecendo que todos aqueles que não lideram com amor Caem nas trevas do egoísmo E tornam infeliz a vida dos outros Não sabem que maior infelicidade irão encontrar no futuro Liderar não é destruir Liderar é exemplificar o amor e a paz Seguimos os dois e os encontramos conversando Hoje as coisas não estão bem por aqui Até espírito de irmã de caridade nós pensamos enxergar Não sei, não, mas aquela era santa, isso eu garanto Ela estava com coroa e tudo Cruzes, mas como é que nós estamos vendo o santo? Isso é coisa do demônio, para nos dar medo E o copo? Vamos ou não vamos conversar com nossos amigos? Até hoje eles têm nos tirado de frias Eles são um barato Acho melhor não chamarmos ninguém, só mesmo nós dois O assunto é sério As oito horas, vamos nos reunir no banheiro e lá encontraremos nossos amigos, os espíritos Esperei com ansiedade esse momento, curioso para saber com quem eles falavam Enquanto isso, encontramos os outros e presenciamos a ambulância e levar o irmãozinho muito machucado Pudemos ver os médicos espirituais dando-lhe toda assistência e pensei Como a terra pode ajuda que recebe a cada instante? Capítulo 16 Uma conversa bastante exótica Mãos entrelaçadas em oração Continuamos por ali, assistindo a uns e outros em problemas menores Até que chegasse a hora designada pelos jovens Quando chegou o momento, oito horas da noite Dirigimos-nos todos ao banheiro e lá estavam os dois Concentrados para receber as respostas às consultas que iam fazer ao copo E qual foi a nossa grande surpresa ao perceber que havia uma fila para a comunicação pretendida? O semelhante atrai seu semelhante E eles se afinavam com aquelas entidades endurecidas que ainda se contentam em fazer o mal A morte do corpo físico não nos dá o direito de conquistarmos a santidade de uma hora para outra Não obstante os garotos receberem a orientação que necessitavam Estas não os impediam de direcionarem os seus atos para o lado do mal Assistimos aquela sessão sem que eles descem pela nossa presença Esperava ansioso desenrolar dos acontecimentos Quando vimos o Kai e o Nor aproximarem-se, orando Aí, as entidades foram se afastando devagar Confesso que não compreendi aquilo A falange oriental, disse-me Sara, ajuda muito estes irmãos e os pequenos a se reequilibrarem Eles não enxergam os dois, mas a oração os toca por tê-la já escutado como vozes amigas Muitas vezes, a chamá-los para o mestre Jesus O copo estava parado, mas Karina, com o pensamento, o fez girar Amigos, saiam dessa Procurem fazer o bem Não se comprometam tanto A morte pode chegar a qualquer hora e o inferno existe É a nossa consciência nos acusar Os dois ficaram atônitos, não compreendiam nada Ora essa Nós precisamos saber o que devemos fazer para não sermos grampeados Você conhece o nosso trabalho, mas hoje nós nos encontramos diferentes Não tão seguros como das outras vezes E tem razão O golpe vai ser descoberto Nada fica escondido por muito tempo Vocês estão caminhando para isso Agindo como agem e usando da violência sem necessidade Você espírito de padre Não Sou uma jovem que já se afundou no tóxico Já roubou e já matou os sonhos das pessoas E que hoje volta à terra para abraçar aqueles que não acreditam no amor Irmãozinhos Quando somos violentos Ou procuramos a droga é por causa da nossa dureza de coração ou fraqueza Desejo a vocês dois muita paz e peço que se salvem e não batam nos seus companheiros Porque se batermos hoje apanharemos amanhã Cuidado, amigos, e boa sorte Esta fala diferente, mas não é má É careta, só Vamos pedir para vir um da pesada Mulher é bicho bobo E continuaram concentrados, aguardando Realmente, novo espírito se apresentou em um da pesada O nosso Enoque Agora, que o céu escureceu e as primeiras estrelas cintilam Assim esperamos que, na vida de Cada um de vocês Brilhem as estrelas da paz Hoje, estamos vendo o espírito de cada um negro como a noite Mas Deus, bondoso, oferece a cada filho a oportunidade de se erguer e brilhar Temos a certeza de que os nossos amigos que hoje têm a alma escurecida pela mentira Pela violência, pelo roubo e pelo crime Encontrarão a paz que todos nós procuramos O pobre, o rico, o forte, o fraco, o ofensor, o ofendido Enfim, todos os espíritos Sejam encarnados ou desencarnados Puxa Você fala, hein, meu chapa Mas sermão, se fosse bom Os padres não tinham tanto trabalho Responda para nós se a barra está limpa E se podemos atacar os trouxas esta noite A barra está tão pesada que os irmãozinhos mesmo sabem Por isso estão perguntando Conselho também não se dá e nem resolve Mas as advertências ficam guardadas Isto se não a queremos escutar Como aviso, posso dizer que dificilmente os irmãos vão voltar com vida se temarem em sair daqui Salvem-se ainda em tempo Boa noite Que Jesus os proteja Não, não vá embora Joga a bomba e nem espera a explosão Prometemos ajudá-los Mas se não me ouvirem nós vamos logo nos encontrar do lado de cá Não brinque Espírito de uma figa Volte aqui já E fale direito Como gente decente Irmãos, boa noite Nada como sono para nos colocar frente a frente com a nossa consciência Aí é que foi interessante Eles brigaram com o pobre copo Discutindo com ele Nenhum espírito desencarnado iria ali conversar Enoque fechou a comunicação e nos retiramos Não é possível escrever tudo o que presenciamos Porque muitas páginas seriam necessárias Este capítulo relata episódios passados em um reformatório de jovens para mostrar que ele existe Que ali moram crianças que sonham e padecem, que sofrem e se desesperam Silenciosamente Fomos saindo Depois de saber que o jovem recolhido ao hospital havia sido salvo e que o diretor iria abrir inquérito para apurar aquela agressão e outras sofridas ali dentro Soubemos também que, no dia seguinte, os dois líderes iriam ser transferidos para um estabelecimento idêntico e outros viriam ocupar-lhes o lugar Já no portão, um velho guarda olhou para mim e perguntou Você é o Luiz Sérgio, do livro O Mundo que eu encontrei? Sim, respondi Você me conhece? Ora, meu jovem, hoje, durante o dia, acompanhei o trabalho de vocês todos Pena que não podem ficar sempre aqui Os outros não conheço, mas aquele é oriental, e apontava para o Enoque, pois vejo o turbante e a bela pedra Não pude conter o riso, pois na mesma hora Enoque passou a mão na cabeça procurando o turbante que nunca usa, apesar de ser indiano Belo, muito belo, continuou ele E a pedra, como brilha Apresentei os meus amigos para aquele médium vidente e audiente Parados, ouvimos o que tinha para nos contar Ele havia feito o pedido para nos levar até ali Trabalhando em um centro, sempre nos via socorrendo os toxiomanos e orava a Jesus para amparar os seus meninos Os meninos que lhe amava e que só podia ajudar através da prece E naquela manhã, quando nos viu entrar, chorou, agradecendo a Deus por tê-lo escutado Aqui me chamam de louco, porque converso com os espíritos O que vocês descobriram eu já falei para o diretor ele vai transferir-os, garotos Sei que não vai resolver, mas melhora Tenho fé em Deus que em todos os lugares que abrigam crianças o evangelho vai estar presente Nos asilos, nos orfanatos, as crianças sofrem a falta de carinho e amor Mas dia virá que em todos esses lugares brilharão corações evangelizados Exemplificando a doutrina do Cristo Abracei com força aquele médium humilde e ele, emocionado me falou Sabe irmão, tinha tanta vontade de abraçá-lo Jesus é tão bom comigo A irmã Rosa segurou a mão do amigo e fizemos um círculo Orando, nós, os desencarnados com aquele espírito ainda prisioneiro da carne Pensei, então Se ele falar a alguém que orou de mãos dadas com uma irmã bela Possuidora de suavíssimos olhos azuis Carregando no peito uma cruz luminosa Um baixinho invocado e já sem óculos Chamado Luiz Sérgio Com uma bela morena de olhos também azuis chamada Karina Com outra garota bela e meiga chamada Sara E com o nosso raiozinho de sol Garoto sorriso Ele, o nosso irmão médium Será desligado daqui como louco E tudo era tão real Convidamos-lo, para a prece Senhor Jesus de Nazaré Filho do nosso amado Pai Ajuda-nos no caminho da esperança Faz-lhe germinar em cada coração uma flor de bondade De paciência e de justiça Dá aos homens que dirigem as massas a serenidade e o equilíbrio das grandes consciências unidas a ti Mestre Nazareno Cada chibatada é que te abri as chagas Tu, poder e bondade As ofereci aos injustiçados e açoitados E quando o teu secrossanto sangue cobria-te o corpo cansado e dolorido Oravas ao Pai Pedindo perdão para todos os que usam a violência para aleijar Maltratar e matar A dor que atingiu teu coração te fazia lembrar de Maria E pedias ao Pai por todas as mães que sofrem ao ver um filho preso Abandonado Condenado e maltratado E quando, Jesus, nós te encontramos na doutrina espírita cristã Abraçamos-te como o grande pastor das almas Pedimos proteção para todos os espíritos na carne e também por aqueles já libertos Mas que junto de nós precisam ainda trabalhar para chegarem à perfeição Senhor Jesus de Nazaré Guarda-nos no teu sacrossanto coração e livra-nos do perigo de ofendermos a Deus e a ti Assim seja Despedimos-nos do médium amigo e formos embora Sentimos-nos cansados Presenciarmos cenas tristes Para não dizer pavorosas Umbral dos encarnados Onde o ser não é respeitando na sua dignidade Nós, quando vivemos no mundo Não gostamos de lembrar que junto a nós caminham mortos vivos Criaturas sem a mínima condição de uma vida normal E muitos de nós, privilegiados Nos esquecemos de que todos têm direito a viver e a ser felizes Se repartíssemos as nossas alegrias com o próximo O mundo sorriria e amos silentes Olhei a fisionomia de cada companheiro e percebi a tristeza e a preocupação Por aquelas crianças que deixamos naquela casa Karina quebrou o silêncio Amigos, até quando o ranger de dentes habitará cada consciência? Quando o evangelho abrir todas as páginas e sair da letra morta para a vida do espírito Respondeu Enoque Só, então, o mundo deixará de chorar e sofrer Que não demore muito, assim espero, frisei Amigos, estamos quase no fim deste trabalho Logo voltaremos para as colônias Onde continuaremos a socorrer os nossos amigos necessitados Sabe, Enoque, já estou com muita vontade de voltar Chega de ver tanto sofrimento, lágrimas e tristezas E principalmente, injustiças Todos me olharam assustadores e percebi que havia falado sem pensar Amigos, desculpem-me Sou muito desastrado e não soube expressar-me Luiz, as lágrimas, injustiças e tristezas são remédios que devemos agradecer Se não temos o direito de renegá-las em nós mesmos Imagine-nos outros Devemos, sim, respeitá-las e tudo fazer para amenizá-las Só isso Jesus jamais afastou-se de um sofredor Sempre procurou aliviar as dores, sentindo-as no coração Pois era portador de muita sensibilidade Já imaginou o que sentiu Jesus aqui na Terra? Vamos comparar Uma bela rosa sendo beijada pelo orvalho divino Acariciada pela brisa do amor E logo esta mesma rosa sendo levada perto das labaredas de um fogo abrasador Onde as intrigas, os ódios, a inveja e a maledicência tudo desejam queimar E ela, a mesma rosa, permanece bela, perfumada e amiga Qual o segredo? Um só, a fé Jesus era possuidor de uma fé profunda no poder de Deus Ele lutou nos pântanos da vida e tirou das suas profundezas sementes contaminadas nos vícios Mas que, ao contato das suas sacrossantas mãos Foram transformadas em flores de bondade e carinho Não vamos conseguir tanto Mas o pouco que conseguirmos já será uma aproximação de Jesus Agradecer ao Enoque a maravilhosa lição Se inscreva E ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros Curta, comente, compartilhe E deixe o seu gostei Assim você estará ajudando o canal a crescer A gratidão é o caminho da evolução Capítulo 17 Velocidade Brinquedo perigoso O valor de uma câmara de passes Já estávamos perto do centro Quando vimos dois carros disputando corrida Paramos Não sei por que Ainda me afligo quando a máquina passa por mim em disparada Amigos Disse no Enoque Vamos acompanhar esses dois carros Tentaremos ajudá-los Não demorou muito e ouvimos uma freada forte Os dois tentaram desviar os carros de um obstáculo na pista Mas não houve tempo Só ouvimos o estrondo da batida Corremos Tentando ajudar Os dois lá estavam Inertes Muito machucados Olhei o velocímetro Tinha chegado ao máximo Afastei-me para respirar forte Sentia-me mal aquelas ferragens O cheiro da gasolina Os corpos mutilados Tontearam-me Lutei desesperadamente para me reequilibrar Mas só o consegui depois de muito chorar Um pouco afastado do grupo Uma carinhosa mão pousou no meu ombro Afagando-o Era a irmã Rosa Sérgio Vamos dar graças a Deus pelas tuas lágrimas Que, neste momento Desvanecerão as tuas lembranças do triste quadro do teu desencarne De hoje para a frente O irmão não mais irá sentir a medo Ou melhor Pavor de um desastre automobilístico Beijei aquela não amiga E fui ajudar meus companheiros Que davam assistência A aqueles dois jovens Pela vibração Percebíamos Do que suas cabeças Estavam feitas Pelo tóxico Os dois Encontravam-se doidões Foi quando percebi Uma coisa que me intrigou muito Enoque, Karina e Sara Enquanto a irmã Rosa Ajudava os espíritos No trabalho do desencarne Procuravam desmaterializar Os tóxicos Que se encontravam Em um dos carros Não compreendi a razão Mas nada perguntei Indo auxiliar o desligamento Perispiritual Por já ter recebido Na espiritualidade Lições para esse tipo de trabalho Notei que Mesmo desencarnados Os jovens sentiam As dores das ferragens Na carne Os espíritos Abnegados Aplicavam Passos magnéticos E também ofereciam Remédios Para lhes aliviar Os sofrimentos